O que é o grupo familiar? O que é fazer uma reunião? Gostaria muito de estar aqui morando em Recife Ou mora em algum barco distante de Recife Gostaria de ter o Papo Legal Você pode levar o Papo Legal para onde você está Usando essa mensagem E também usando o roteiro do Papo Legal Para as pessoas com quem você tem vontade e cuida delas Dica a dica para você Então hoje a gente vai falar sobre fofocar E fofocar no livro de provérbios Ele é comparado com um petisco O que é um petisco? É uma comida gostosa Que você come às vezes antes da refeição Enquanto estão preparando as refeições Você está comendo ali o petisco Que é aquele salgadinho Que é, às vezes, na Copa do Mundo Quando as pessoas estão ali assistindo o jogo Vão comer o petisco Para... Não é uma refeição completa Mas é um alimento que você vai se extraindo Você vai se alimentando ali com aquele petisco Ou nas festas Quando você vai para uma festa Você come lá um salgadinho Uma coxinha Isso é, então, o petisco E aí, no livro de provérbios É comparado, então, com Fofocar como um petisco E a pergunta que eu queria fazer Começar é Quem de vocês nunca já ouviu alguém fofocando? Ou quem de nós também nunca fofocou de alguém? E aí, o livro de provérbios fala assim Provérbios, capítulo 18, versículo 8 E aí, eu procurei várias versões Para a gente ter uma ideia Do que é esse contexto que está falando assim Então, fala Boatos e fofocas são como um prato favorito Aquele prato favorito seu Você gosta de comer Boatos e fofocas são como um prato favorito Certas pessoas sempre querem um pouco mais Mas sempre estão com fome Ou seja, fofocar é como aquele prato gostoso Que você fofoca contra a pessoa E é gostoso E você quer fofocar mais Porque é gostoso Sempre vai estar com fome Em outra versão Na versão NVI Fala assim As palavras do caluniador São como fetiscos deliciosos É aquela comida gostosa Aquele fetisco gostoso Que você come E quer um pouquinho mais Desce até o íntimo do homem Uma outra é Os mexericos são tão deliciosos Como gostamos de saboreá-los Então, fofocar Ele traz esse gosto Traz esse prazer E você, quando abre a sua boca Para fofocar Você sente até a gota, às vezes, de sangue Escorrendo pela boca E aquele prazer Que você está se deliciando Em falar da outra pessoa E claro Alguns podem até Os anos estão dizendo assim Mas o que eu estou falando É a verdade Eu não estou mentindo Eu não estou fofocando Eu estou falando apenas a verdade Fofocar é dizer mentira Mas eu estou apenas dizendo A verdade Bem A nossa boca, sem dúvida Deve sempre dizer A verdade Afinal, a gente é crente A gente precisa sempre falar a verdade Mas também Nem toda a verdade Ela precisa ser dita Nem todas as verdades Que você sabe Sobre as pessoas Eu quero falar para você Você precisa Falar para as pessoas Mas, sem dúvida Tudo que você fala Precisa ser verdade Mas nem todas as verdades Precisa ser falada E aí, em Provérbios 18, 21 A gente fala assim A morte e a vida Estão no poder da língua Quem bem a utiliza Come do seu futuro Ou seja As palavras, elas são Como alimento para a gente Tanto ela pode levar a vida Como pode levar a morte E quem faz bem uso dela Dela se alimenta E aí Eu queria focar dois pontos Nessa mensagem Que eu vou focar Geralmente Geralmente Nós fofocamos Por um dos motivos é Nós nos sentimos melhor Do que a outra pessoa Nós somos melhor Do que o outro Quando você fofoca Do seu chefe É porque você acha Que você sabe Fazer bem melhor Do que o seu chefe Quando você fofoca Do seu pai Ou da sua mãe É porque você acha Que você é melhor Do que ele Você pode até ser melhor Melhor Fofocar Ela se sente Eu sou melhor Do que a outra pessoa E aí eu tenho o direito Mas você não saiba Falar do outro Isso é viver o evangelho Quando você vivencia o evangelho De que eu sou um pecador Eu sou falho Eu não consigo Eu tenho um grande risco De cair também Em ditação e errar Eu calo a minha boca Porque só existe Um perfeito Jesus Cristo Em Romanos 3.10 Versículo 17 Na versão atualizada Nova atualizada Fala assim Como está escrito Não há justo Nenhum Sequer Não há quem entenda Não há quem busca Deus Todos se desviaram E juntamente Se tornaram Inúteis E não há quem faça o bem Não há nenhum Sequer Quando você Se identifica dessa forma Quando você se percebe Que você Não é justo Que não há justo Nenhum sequer A sua boca Se cala E você tem temor De criticar E de julgar E de falar Das pessoas De focar das pessoas Porque você sabe Que você também É um pecador Que você também É falho E que você Não tem Esse direito De focar Das pessoas A garganta deles É sepulcro Aberto É isso que a nossa boca é Quando nós nos achamos Justos e melhor Que os outros É como um sepulcro Aberto Com a linguagem A língua engana Veneno de víbora Está nos seus Lábios Isso é a nossa história A boca Eles a tem cheia De maldição E a amargura Isso é a nossa boca Quando a gente Toma a postura Que nós somos Os certos Os corretos E os melhores Sem levar em conta De que Só há um único Justo E verdadeiro Que é Jesus Cristo Enquanto a gente Se acha Que nós somos Os melhores Nós tomamos Essa postura De ser pessoas Com a boca Cheia de maldição E de amargura Os seus pés São velozes Para derramar sangue Nos seus caminhos A destruição E miséria Eles não conhecem O caminho Da paz Quando nós Tomamos essa postura Diferente do evangelho De achar que somos melhores Que os outros A gente não acha O caminho da paz Nós somos aquela boca Que gosta de sempre falar E sempre opinar E sempre achar o defeito E a causa do erro Do outro O outro está errado O outro está fazendo isso E a gente está sempre Falando Julgando Condenando Criticando E fofocando Para as pessoas E claro Você não está mentindo Você está apenas Dizendo a verdade Mas saiba Que nem toda a verdade Precisa sair A nossa boca Precisa sair Da sua verdade Mas nem toda a verdade Precisa sair Da nossa boca Um outro ponto Que eu queria focar Era Quando nós Fofocamos Quando nós falamos Mal de outra pessoa Nós Ofendemos As pessoas Ofendemos A nós E também Ofendemos A Deus Quando a gente Fofoca Das pessoas A gente está Dizendo Que Deus errou E quando a gente Fofoca Também A gente também Prejudica As pessoas Por quê? Quando a gente Fofoca Das pessoas E fala mal Delas A gente Começa A criar Inimizade Nas pessoas Que estão nos Ouvindo E a outra Pessoa Não sei se você já Teve essa sensação Quando você Ouviu Alguém Fofocando De uma outra Pessoa Você apenas Ouviu Quando você Olha para aquela Pessoa Você só consegue Lembrar Das palavras Que a pessoa Falou Para você E você Às vezes Nem consegue Olhar direito Para a pessoa De tanta Palavra De uma palavra Que o senhor Ouviu Então Quem confoca Você Prejudica As pessoas Prejudica Você E ofende Também A Deus Em provérbios Fala assim Os maus Provocam Discussões E quem fala Mal dos outros Separa Os maiores Amigos Amigos A nossa boca As palavras Que saem da nossa boca Ela tem Poder O poder Está bem debaixo Do nosso nariz Para levar a vida Mas também Para levar a morte Para as pessoas A gente tanto Pode promover A paz Entre as pessoas Compreendentes A gente pode promover Intriga E separar Até mesmo Os melhores Amigos Nós Somos Filhos de Deus Somos Filhos Da paz Outro provérbio Fala ainda assim Não revele Nada Que alguém Me tenha contado A respeito Do assunto Do contrário Todos Ficarão sabendo Que você Não consegue Guardar segredos E você Nunca mais Se livrará Desta Verdura Ou seja Falar dos outros Prejudica as pessoas E prejudica você também Porque se ligar Com a marca Não fala Não fala Para fulano E tal Porque você Falou para ela O mundo Todo Sabe Não revele Nada Alguém Que me tenha contado A respeito Do assunto Quem é líder De jovem De adolescente De igreja Ou Livre de alguma coisa Sempre as pessoas Vão lhe procurar Para contar Algumas situações Delas E aí O que a gente Precisa aprender É guardar O segredo Das pessoas Se até o momento As pessoas Não deram O direito De a gente Falar para outra Pessoa Isso deve ser Guardado Para mim Porque isso é confiança A pessoa está confiando Na gente E aí É aquela situação Toda palavra Nossa boca Deve sair Deve sair A verdade Mas em toda verdade Precisa sair Nossa boca A gente precisa Falar todas as verdades Com as pessoas É mais sabe Guardar É muito mais sabe E aí Em respeito De ofender A Deus Fala assim Também O outro Versículo Quem caçou A do pobre Insulta A Deus Que o fez Quem se alegra Com a desgraça Dos outros Será Caçado Ou seja Pois a gente caçou A da outra pessoa Pois a gente fala Mal da outra pessoa Nós estamos Ofendendo Ao Criador A Deus Que vai Ele que vai resolver A situação Ele que vai ajudar E algumas situações Não dependem de nós Em cada nós Falarmos Da pessoa Portanto O primeiro ponto é Geralmente nós fofocamos Porque nos sentimos Melhores do que a outra pessoa Nós achamos Que estamos com o direito E melhor do que a outra pessoa E aí fofocar é dizer Eu estou certo E a pessoa A outra Os outros estão errados Já o Evangelho Diz assim Eu sou um pecador E só existe Um justo Jesus Cristo E nós Cremos nesse Evangelho No poder do Evangelho Por isso nós Tomamos a costura De sempre vencer E nós somos pecadores E que só há um justo E por isso que nós Nem nos espantamos Saber quando vemos Algumas pessoas Com algumas injustiças Porque elas não são perfeitas Item 2 Sofocamos E ofendemos As pessoas A nós E a Deus Quando nós fofocamos Portanto Você não precisa Se sentir melhor A coisa Do que os outros Você não precisa Desmerecer os outros Para você Se sentir melhor Não sei se vocês lembram Daqueles amiguinhos Na escola E aí ele ia para você Contar segredos dos outros Para mostrar Como ele Eu estou dizendo isso Para você Porque você é meu amigo Por isso que eu estou Dizendo para você Aí é para você Ser também meu amigo Na escola Eu tinha isso Acho que a gente Já passou por algumas Proações de assassino E alguém vir contar O segredo Porque eu estou dizendo Para você Que também é o melhor amigo Que garantia você tem Que essa pessoa Também não vai falar Mal de você E geralmente é isso Quem fala mal Fala mal de todo mundo Então É um petista Está sem dado para você Mas saiba que Vai ter o troco Não queira Ser Bem visto A custa dos outros Falando mal dos outros Para você ser a pessoa Correta Moralmente correta Moralmente justa E aí você Fala mal Do outro Guarde também Os seus ouvidos E a sua boca Guarde seus ouvidos De ouvir conversas Torpes Conversas Desnecessárias E guarde também A sua boca Se você puder Às vezes A educação Não tem como a gente Ir a pessoa parar Você pode Mudar de assunto Da pauta Vamos falar de outra coisa Vamos falar de tal assunto Você desvia A pessoa Que está falando Mal De outra pessoa Em provérbios 20 e 19 Fala assim O mexeriqueiro Espalhe os segredos Por isso Fique longe De quem fala Demais O mexeriqueiro Ele gosta De espalhar segredos Por isso Afaste-se Das pessoas Que falam demais Se você não quer Se meter em dificuldades Tome cuidado Com o que diz Isso está em provérbios Não é que o seu pai Que está dizendo isso aqui Não Tua mãe Isso aqui está em provérbios Fala assim Se você não quer Se meter em dificuldades Em problemas Tome cuidado Com o que diz Ou seja Tome cuidado Com o que você ouve E tome cuidado Também com O que você diz Fale vida Fale a linguagem De Jesus Fale as boas novas Agora imagine Como é custo Excedor Você ser peco Falando mal De outra pessoa Eu estava Na situação Isso na Telefonegial E aí A gente estava na praça E o colega meu Outra pessoa estava Começando lá Chegou alguém E começou a falar mal Do meu irmão Começou a falar mal Falou, falou, falou Falou, falou Pois é Eu sou irmão dele Não Que desculpa Não foi isso Que eu quis dizer E tal E tal E tal E tal Imagina se você pega Uma situação Assim Agora imagine também O outro lado Você se pega Falando bem De outras pessoas Isso é bem melhor Da nossa boca Sair boas palavras Abrir bem a nossa boca A gente tem uma boca Bem grande Mas E sai Louvores Em todo lugar Em todo tempo Em qualquer lugar Está saindo Sempre Louvores Eu estou indo Ele agora E falar assim Que nossa boca Não sai apenas Botas De palavras Mas sai A dilúvio De pensões Ou seja Que a nossa boca Seja saída E nós temos Toda a estrutura Porque a gente tem A palavra de Deus O nosso medital Que a gente Fica pensando Ruminando Que ele seja Gradável a Deus Que a nossa boca Seja agradável As palavras São como pavos de mel Pura para a alma Pura para os ovos Até para nós mesmos É bênção A primeira mensagem Cicera A gente falou Sobre Que nós somos Um povo Da descendência de Abraão E Abraão Foi dito a ele assim E aqui serão benditas Todas as nações Ou seja Por meio de Abraão Saiu bênção De nós também Nós podemos Ser as pessoas Que deram bênção Para a nossa casa Enchurrada de bênção De núcleo de bênção Onde nós estivermos E guardar os nossos ouvidos O que faz mal Para a gente Estar bem no ouvido É agressão Para os nossos ouvidos Onde nós estamos